Salve, salve galera! É galera, parece que a natureza está descontrolada Mas um animal que nasceu com algo estranho Parece que tem duas bocas Aparentemente, na primeira imagem A gente vê um animal normal Mas quando ele levanta a cabeça Algo estranho abaixo da sua boca É, parece que ele nasceu com duas bocas Uma má formação Foi o que causou isso Mas o animal está vivendo normalmente Como qualquer outro Não sabemos aonde esse animal Onde foi filmado esse vídeo Mas uma coisa é real O vídeo é verídico E o animal está sendo aí Muito bem visto por todo mundo Apesar da sua aparência Pois, na verdade, quem vê cara não vê coração E eu acredito que o seu dono tem muito orgulho De ter esse animalzinho, né? Pois a sua aparência não é muito boa Mas o que o dono sente por ele Somente ele sabe explicar Então galera, só lembrando que aqui é apenas a nossa opinião E se você gostar do vídeo Já deixa o seu like E se inscreva no canal Também mostramos aqui Um peixe Parecido como esse, né? O peixe tinha duas bocas E quatro olhos Já esse animal Nasceu com essa Forma Essa má formação Na boca Nasceu com duas bocas Sendo que só uma Está sendo usada, né? A outra Ficou ali Daria até para fazer Uma cirurgia Para retirar Mas o animal Está vivendo Tranquilamente, né? Se você gostou do vídeo Não esqueça De deixar o seu like Comente aí O que você está achando Ative o sininho das notificações Para receber Os nossos vídeos novos Obrigado a todos E valeu!